Entra no Alagoas, rola e play Lá é uma cidade que tá cheia de emprego Mecânico, caminhoneiro e plantador de milho, esse é o jeito Lá tem vários carros, derraperam na esquina Passando, voaram dos policiais, caninhando minha vida Tô de Mustang com Emerson, essa é a vibe Fumando a bike, vendo a vista da cidade Emerson e fuda dois júnior Tá ligado nesse mapa, eles que mandam em tudo Alagoas, rola e play, nunca fica chato Entra no servidor, sempre tá lotado Avisa pra esse mano que hoje é dia de assalto Polícia vem atrás, tudo só meu pato Eles só comendo, tudo fica encurralado Alagoas, rola e play, só moleque abençoado É por isso que eu falo pra vocês Quem comanda é Alagoas, rola e play Quem comanda é Alagoas, rola e play Quem comanda é Alagoas, rola e play É por isso que eu falo pra vocês Quem comanda é Alagoas, rola e play Quem comanda é Alagoas, rola e play Lá até veram os carros, derraparam na esquina Passando o lara dos policiais, escaneando minha vista Tô de Mustang com Emerson, essa é a vibe Fumando a bike, vendo a vista da cidade Entra no role play, tá ligado? Os melhores do Nordeste Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.